Olá, queridos inscritos e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e CES de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV. Cranja altura 2. Categoria. Comédia barra romance. Após seu discurso no baile, Judy, Ava Michelle, já não é mais conhecida apenas como aquela garota alta. Judy está em um relacionamento saudável e estável com seu namorado, ela é segura de si e sua altura já não é um problema para ela mesma. Além disso, ela acabou de conseguir o papel principal na peça da escola. A vida é boa, mas Judy esqueceu um pequeno fato, agora ela é popular, e isso não é qualquer coisa. Ser popular requer muito esforço e a pressão aumenta cada vez mais por expectativas impostas a ela por seus colegas e seu novo rótulo. Por conta disso, sua insegurança acaba voltando, suas amizades e relacionamentos são postos à prova. Ela acabou de construir um novo mundo que está prestes a ruir, e Judy acaba percebendo que se manter à altura dos acontecimentos é só o começo que ela precisará enfrentar igual ao que fez antes. Mas tudo isso valerá a pena. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima!